Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Quem estuda é quem aprende, estudei e aprendi Pra mostrar em atitude, que o sinodinado aprende Vim que você não entende, botanquei ecologia De meteorologia, nem movimento do vento Você não tem 10% da minha sabidurinha Você é mal colocado, mesmo que o prédio desabe Se vai perguntar, não sabe quando, responde é errado Hoje está ultrapassado pela tecnologia Quem ensinou poesia, de burro que eu acerto E você não tem 10% da minha sabidurinha Eu lutei pra ser formado, tenho diploma de anel E você só tem o papel de quem é mal educado Porque quem luta por gado, entende é de porcaria De estrela, de estribaria, de bode, porco e jumento Você não tem 10% da minha sabidurinha Você só canta pedindo que eu não arroche ou aperte Seu pensamento é inerte, meu ideal é inquirro Se Valdir tivesse vindo, eu nem sei o que seria Ele nada faltaria por causa desse elevador E você não tem 10% da minha sabidurinha Você não sabe também que José o Capiteiro viajou um mês inteiro Com Maria, sou do bem Para chegar em Belém, para o recenseamento E que o Santo Nascimento deu-se numa estribaria Da minha sabidurinha Você não tem 10% da minha sabidurinha Você precisa saber 10% do que eu sei E para não ver os pés do rei E esse era o seu dever E não tem que agradecer Eu ter vindo nesse dia Ganhei a sua quantia E garanti seu alimento E você não tem 10% da minha sabidurinha Você não tem 10% da minha sabidurinha E são 20% da minha sabidurinha E o outro ao quatre E eu me decine Eu tenho 10% da minha sabidurinha E eu vou te dar